Olá, galerinha, tudo bem com vocês? E aí vamos lá para mais uma aula de química. Como ficou certo na nossa videoconferência, a gente vai fazer uma revisão sobre química orgânica, tá? Peguem o caderno de vocês, anotem tudo que tá aqui no quadro que eu vou falando pra vocês, tá bom? Porque só vendo as videoaulas não vai dedicar muita coisa, a gente tem que anotar pra ver se... Até pra consultar fica melhor, tá? E é uma forma de fixar na mente de vocês. Então peguem o caderno, corra aí ligeirão. Eu coloquei algumas informações aqui no quadro. Por exemplo, essa contagem de 1 até 10, né? Os prefixos na nomenclatura que a gente precisa saber, que isso a gente vai usar bastante, tá? Então dá um uso aos compostos, sabendo identificar esses compostos. Eu coloquei também aqui os tipos de ligações e qual é o termo do meio intermediário que a gente coloca nessas nomenclaturas. Aqui tem algumas funções orgânicas. Eu não coloquei o sufixo, mas eu vou falar já já, né? Pra vocês como é que vai ficar essa parte. Eu trouxe, minha gente, a musiquinha pra gente aprender e fixar essa parte dessa contagem de carbono de 1 a 10 e vocês não esquecerem nunca mais, tá bom? Então vamos lá, vamos aprender essa musiquinha. Só frisando que a minha profissão é professora, tá gente? Eu não sou uma boa cantora, mas eu vou aqui esforçar, tá? Preste atenção na letra da música e no ritmo pra gente conseguir fixar essa partezinha, tá? É uma música natalina, todo mundo conhece, porém eu trouxe ela remixada no funk, tá? Pra ver se fixa melhor, pra dar uma animação aí pra vocês. Então, vamos lá? Entra no clima, ó. Quero ver todo mundo cantando, vem, aprenda a letra. Pronto, minha gente, é bem facinho. Simples, simples, simples. Se eu conseguir, vocês vão conseguir também, tá? Então, viste essa bela canção, vocês aprendendo, segue aí o ritmo, né? É só ir cantando de acordo com aqui o número. Você estirando uns 5 vezes, dá certo. Só lá. Bet é 1, et é 2, próprio e é 3. But é 4, pente é 5, ex e é 6. Et é 7, oct é 8, não é 9. Deque é 10, uma vez. Cantar com vocês. Pronto? Gente, arranjei, não foi a dica aqui da música. Essa música não foi eu que inventei, né? Alguns professores usam essa música. E eu quero que vocês aprendam. Na videoconferência eu quero ver vocês cantando todo mundo, tá bom? Pronto, depois comenta aí se vocês estão conseguindo decorar a música. Visto isso, isso aqui é o que eu tava vendo mais em passe em vocês, né? Vocês estavam com muita dificuldade. Mas sabendo isso, gente, já é meu caminho andado. A gente sabe a quantidade de carbono, sabe o prefixo que tem que usar. Depois a gente vai usar esses infixos. Se entre carbonos, sempre preste atenção, tá gente? A gente sempre usa isso olhando entre carbonos. Entre um carbono e outro, a gente só tem ligação simples. Então lá o nome da nossa molécula vai ser AN. Se tiver alguma ligação dupla, basta ter uma. Ela vai ser EN e se tiver TRI, a gente vai colocar a nossa terminação, desculpa, o nosso intermédio, o nome do meio, o IN, tá? E aqui temos alguns sujeitos orgânicos, não são todas, como eu falei pra vocês, que eu ia colocar as que a gente mais utiliza, tá? Mas eu quero que vocês revejam todas, façam um quadro no caderno de vocês colocando todas elas. Então eu destaquei aqui pra gente o álcool, tá? Aqui tem o radical OH, minha gente, essa parte do radical é muito importante, porque a gente tem que identificar nos compostos orgânicos, porque a gente já respondeu algumas questões e vocês viram que a gente tem que ter essa noção, tá? Então o álcool vai ter o radical OH, anota aí no caderno. Álcool, o radical OH. Enol também vai ter o radical OH, porém ele vai estar ligado a um carbono que tem ligação dupla, tá vendo? Esse hidroxílio já está ligado a um carbono que está fazendo ligação dupla com o outro carbono, tá? Na cadeia aqui. A gente tem o fenol que vai aparecer o benzeno pra gente, junto com a hidroxílio, então é muito fácil identificar. A satônica que a gente tem, uma carbonila, o carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio. O éter que a gente vai ter o oxigênio entre dois carbonos, tá, minha gente? Ele vai estar no meio da cadeia, então pra um lado ele vai ter carbono, pro outro também. O éter que a gente vai ter o carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio e uma simples com o outro oxigênio, tá? E sempre carbono, já de um lado contra o do outro, tá? Então veja a diferença, né? A acetona vai ter a carbonila, mas vai ter a entrecarbonos. Sempre os radicais vão ter uma diferença, pode ser parecido, mas vai ter uma propriedade específica, né? O aldeído tem a carbonila, o carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio, só que esse carbono está fazendo uma ligação com o hidrogênio, tá? Esse é o radical pra aldeído. Ácido carboxílico vai ter um carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio e vai ter uma OH aqui, a outra ligação com o carbono. Amina, a gente vai ter três tipos de aminas, tá? Amina primária, segunda área e terciária. Aqui eu representei uma terciária, tá? O N vai estar entre carbonos, tá? Mas poderia também estar entre... Tá ligada a um carbono, o resto é hidrogênio. A amida vai ter também a presença do nitrogênio, porém vai estar ligada a um carbono que vai estar fazendo uma dupla ligação com o oxigênio, vai ter uma carbonila, tá? Ligada a esse nitrogênio. E vamos ter aleitos orgânicos, que vai ser a nossa cadeia normal, com carbonos e hidrogênios. E no final, ou no meio, a gente pode encontrar flúor, cloro, o bromo e o iodo. Esses três tipos de elementos, quatro tipos. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos pra gente ter essa noção maior de como dar o nome. Como eu falei pra vocês, aqui eu destaquei apenas os radicais, tá? Mas eu quero que vocês, no caderno de vocês, coloquem como é que se dá o nome, a nomenclatura desses compostos. Por exemplo, o álcool vai ter esse radical, mas qual vai ser o sufixo? Na hora de a gente dar o nome dessa molécula. O sufixo do álcool é "-ol", tá? Então, vocês vão fazer uma tabelinha e colocar "-ol". Como é que a gente dá o nome de uma cetona? E aí? Eu quero saber, vocês colocam lá. Do éter, do éster, aldeído, qual é a terminação? Amina, amida, tá? Eu quero que vocês façam toda a tabelinha com todas as nomenclaturas de cada um, tá? Nos vídeos anteriores, das nossas aulas, vocês também conseguem encontrar. Porque eu representei todas elas, comentei e dei exemplos de como dar o nome de cada função dessa, tá? Então, vejam aí e coloquem no caderno. Deixa isso anotado, gente, tá? Vamos lá. Eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente visualizar melhor e tirar as nossas dúvidas, né? De como dar o nome desses compostos, tá? Uma nomenclatura muito importante. Então, eu representei aqui um exemplo 1, tá? Primeiro, gente, quando vocês verem uma molécula, vocês têm que prestar atenção nos componentes dessa molécula. O que a gente tem aqui que a gente pode encontrar que é de diferente? Olha, a gente vê uma ligação dupla aqui, a gente tem um OH aqui. Então, eu já tenho que ter essa noção que se eu tenho um OH aqui no final, eu já sei qual é o tipo de função orgânica que está representada ali. É um álcool, tá? É a nossa primeira função orgânica até que a gente já viu. E eu vi aqui que tem uma ligação dupla. Então, na hora de dar o nome dessa molécula, eu tenho que ter um pouquinho de cuidado. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem sempre enumerar a cadeia principal, que vai ter uma preferência de onde a gente começa. Então, nesse caso aqui, a gente vai dar a preferência sempre onde tiver a ligação... A ligação não, desculpa. Sempre onde tiver a função orgânica. Então, esse carbono aqui vai ser o carbono 1, esse carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Então, a gente tem uma molécula, que é um álcool, tem uma ligação dupla, tem 5 carbonos. Beleza, vamos dar o nome. O que a gente faz? Eu coloquei aqui o nome equivocado. A gente tem 5 carbonos. Então, a gente vai ter o nosso prefixo que é pente. A gente já coloca ali, pente. Agora, a gente tem que ver o tipo de ligação que ela está fazendo. Ela está fazendo uma ligação dupla. Eu sei que é em, só que eu tenho que identificar onde é que está essa ligação dupla. Olha aqui. Está entre o carbono 2 e 3. A gente sempre prefere colocar o menor valor do carbono, tá? Então, seria o carbono 2, em, e o final, o ol, que esse ol está indicando que é um álcool. Pronto, gente. É bem simples, tá? Cada coisinha que a gente for encontrando, a gente vai colocando, tá? Pente em carbonos, o 2 em, porque é a ligação dupla está do 2 e o ol porque ele é um álcool. Simples, fachada isso aqui, né? O exemplo 2, o que a gente vai ter? Vai ter uma molécula e tem esse final aqui, esse radical. Eu tenho que saber identificar esse radical, gente. Olha aí, rapidinho, o que a gente tem? Um aldeído, óleo. Tem uma carbonila, só que esse carbono está fazendo uma ligação simples com o hidrogênio. Então, temos aqui um aldeído. Já classificamos e temos que ter a noção também qual é, como é que a gente dá um nome para esses compostos. Então, a gente vai ter aqui a nossa cadeia principal, que é composto pelos carbonos, tá? O carbono 1 vai ser aquele que é mais perto da função orgânica. Esse aqui, né? Que faz parte da função orgânica até. São 3 carbonos, então vamos lá começar a dar o nome assim do nada. 3 carbonos prop, só temos ligação simples entre carbonos. Essa aqui não entra, gente. Essa é a ligação dupla entre carbono e oxigênio. Então, não entra aqui como em, com o nosso intermediário. A gente tem que olhar as ligações entre os carbonos de nossa cadeia principal. Então, a gente só tem simples, an, e o al é justamente dizendo que isso aqui é um aldeído. Então, o aldeído vai ter final al, tá? Nosso composto. Pronto, gente, simples. O próximo que a gente vai ter é essa estrutura aqui. E o que a gente consegue observar de diferente? Que temos carbonos e hidrogênios, beleza? Isso aqui vai ser uma cadeia carbônica. Só que a gente observa, ó, flúor e bromo. Então, qual é o tipo de função orgânica que a gente tem aí? A gente vai ter flúor, bromo, ó, aletos orgânicos. Então, a gente também precisa saber dar o nome a esses aletos, que é bastante simples também. A gente coloca o nome do elemento que vier. Então, em ordem alfabética. Então, a gente vai ter aqui... Por onde a gente começa a contar os carbonos, primeiramente? Por aquele carbono que tiver com a função orgânica. Um, dois, três. Então, esse carbono vai ser o carbono um. Se a gente começasse daqui, a gente teria a função orgânica no carbono dois. Então, pra gente, seria mais... É mais interessante começar por esse lado. Então, a gente vai ter no dois o bromo. No um, o flúor. A gente não precisa indicar, colocar aqui o número um. Então, vai ficar dois bromos, flúor e o nome do hidrocarboneto. Que seria a nossa cadeia principal aqui, ó. Três carbonos, próprios, só ligação e simples, né? E o final, porque é o hidrocarboneto, né? A gente tem que colocar o nome do hidrocarboneto. Então, fica dois, bromo, flúor e o profano, tá? Fechou, encerrou aqui o nosso terceiro exemplo. Indo pro quarto exemplo, olha o que a gente tem. O que a gente tem de diferente nessa estrutura, ó. Um N aqui. E esse N tá ligado a três, a três carbonos. Então, aqui a gente vai ter uma amina, porque vamos ter o nitrogênio, uma amina terciária. A gente já conseguiu identificar a função. Então, como é que a gente vai dar o nome a essa amina? Nas aminas, a gente dá o nome a todos os radicais. Então, aqui a gente vai ter uma ramificação. Aqui a gente tem como se fosse uma ramificação e uma ramificação. Então, ele vai dar o nome de todas e sempre por ordem alfabética também. Então, a gente tem etil, metil e metil. Então, a gente coloca etil, dimetil, porque a gente tem dois metis. Então, a gente coloca esse di indicando que temos dois. O metil e o final é amina, porque a nossa função radônica é amina. Então, nas aminas, a gente sempre coloca o nome amina no final, tá, gente? Então, esses aqui são quatro exemplos de quatro funções orgânicas, tá? Outro exemplo de as outras funções orgânicas, a gente tem nos vídeos anteriores, tem no livro. Então, eu quero que vocês façam o seguinte. Façam, aprendam a musiquinha primeiro, tá? Dos nossos carbonos aqui, da quantidade de carbonos. Então, façam essas duas tabelinhas de caderno. Façam todas as funções orgânicas. E eu quero que vocês me digam como é que dá o nome dela, tá bom? De cada uma delas. E temos aqui quatro exemplos. E é bastante interessante, para os outros que faltaram, vocês fazerem um exemplo, tá? Façam o exemplo de cada um dos que faltaram. Por exemplo, faltou do enol, do fenol, da cetona, do éter, do éster, do ácido carboxílico, da amida. Então, faça um exemplo de cada, deixe no caderno, qualquer dúvida. A gente faz o nome dessas moléculas juntos na nossa videoconferência, mas é muito importante ter isso no caderno, tá bom? Então, tomara que a dica da musiquinha tenha valido a pena, que vocês tenham aprendido, tá bom? Fica aí, escutem umas cinco vezes que eu acho que vocês conseguem pegar. E não ter mais dificuldade nessa questão dos carbonos, tá bom? Beijão para vocês e até mais!